E agora, a mais espetacular, a mais inscrível, Luana! Eu irei apresentar um documentário para vocês. O documentário fala sobre o amor entre eles, os ricos e os pobres. Então, curta! A seguir, a casa de um cara podre de rico. Para vocês terem ideia, isso é só o terreno. Só o que está o fim de fora. O tamanho do muro. E logo aqui, mais para cá, a gente consegue ver. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Uma breve sacada. Vem por aqui. Mas aqui, iremos já conseguir ver a janela de um quarto. Deixa eu tirar o zoom. Vocês vão ver. Eu vou chegar bem aqui, para vocês poderem ver. Aproximando, aproximando. Agora vocês irão ver a frente dessa casa. Aqui está a frente. Aqui está a frente. Básica, entre aspas. Também muita chamativa. Mas aqui temos uma cesta de basquete. Bem aqui, escondidinha. Mas, vamos passar de preciso. Vamos ver bem a frente da casa. O grama toda cortada. E logo aqui, temos esse belo jardimzinho de frente. Aqui, um jardimzinho de frente. Da frente, em cima, as pequenas plantas. E como claro, todo podre de rico. Tem uma proteção, né? Adivinha qual é a sua proteção? Está escutando? Ali a proteção. Fica isso. Exatamente. Antes, para ir embora. Mas olha. Essa casa, gente. É tudo de bom. De muita sorte, pode ter. Aqui, é o jardim da frente, interno. Da casa. Os dois cachorros. E olha só. Que gracinha. A casa. Vamos ver mais de trás. Para vocês poderem ver como a casa é do cão. Olha. Que coisa. Estamos além do mistério. Essa foi eu, no documentário de Ricos e Pobres. Primeira parte é rico. Segundo é pobre. Só que bom. E aí E aí